emissoras que compõem a rede Pernambuco de Rádios em cinco segundos no ar Cidade em Foco A partir de agora, a partir de agora, você vai ficar bem informado com mais uma edição do Cidade em Foco, os principais assuntos do dia em destaque aqui na nossa programação Rede Pernambuco de Rádios. Olá Pernambuco, hoje é segunda-feira hoje é dia treze de junho de dois mil e vinte e dois, pela permissão do nosso Deus, estamos chegando neste dia com mais uma edição do programa Cidade em Foco A partir de agora, você vai ficar ligado naquilo que é destaque na pauta política do nosso estado. Você é o nosso convidado a ouvir, a participar, a interagir conosco, a nossa linha interativa está o seu inteiro dispôr, o DDD é o oito um, o telefone é o nove nove seis vinte e sete sete um vinte e nove, você pode nos ouvir através das vinte e cinco emissoras que compõem a rede que mais cresce do estado de Pernambuco. Nesta segunda-feira, Jairo, aqui direto do Agreste Meridional, acompanhando a agenda do governador Paulo Câmara, com o plano retomado aqui pelo Agreste Meridional, iniciando aqui por Paranatama, daqui a pouquinho estamos aí em Iati, vamos a Itaíba e vamos finalizar esta agenda na cidade de Águas Belas, cidade que é gerida pelo meu querido prefeito Arudo, prefeito do Partido dos Trabalhadores, cumprimentar inclusive o Dorião Barros, que é deputado estadual, presidente também do PT aqui no estado de Pernambuco, está também nesta comitiva do governador Paulo Câmara, Jairo Gomes, aqui na comitiva, uma polêmica aqui em Paranatama, foi o que aconteceu já, Jairo, o prefeito fez um áudio ontem, disse que era pro povo ir receber o governador, ele não prestava, fala o que Jairo, que aconteceu, que aqui na cidade do céu que se comenta, aí depois ele fez um vídeo dizendo que foi uma brincadeira, é o que que tá acontecendo em Paranatama, Jairo. Bom dia, meu querido Alveres, bom dia a todos os amigos que escutam a rede Pernambuco de rádio, é mesmo Alveres, a gente já no caminho, Alveres, já escutou aquele, aquele áudio, mas o prefeito, né, educadamente se desculpou, né? Você acha que o governador, eu não sei, eu sei, eu sei que o governador está fazendo aqui pela cidade, sim, que a gente está aqui testemunhando, eu não sou de tá alisando ninguém, você sabe, mas a gente tá vendo o trabalho do governador aqui da cidade, se foi, se ele falou, que tem a gravação, mas foi, se ele estivesse falando sério do que ele disse que é uma brincadeira, teria sido uma brincadeira, foi descabida, não foi interessante não, mas eu acho que isso tudo vai ser se diluído, vai ser diluído e vai ser também explicado por ele ao próprio governador que já chegou aqui na cidade. É verdade, cumprimentar o nosso querido Leandro que também está nos dando o apoio, já aqui com a internet e com toda a estrutura aqui, a família toda, porque roubaram tudo que tinha de telefone aqui na cidade, as baterias e o Leandro disse que os caras roubam pra botar nos paredão, roubaram as baterias da do Vivo, da Tim, da Oi, da Clara, a está incomunicável, a a sorte é aqui quem está comunicando, Paranatama, com o estado de Pernambuco e com todo o Brasil e o mundo, é o nosso querido Leandro aqui, com a sua família, é, que tem a padaria, um pão bom aqui, viu, o Mataforma, já já comeu só aqui, deu uma despesa grande. Vamos lá, cumprimentar a todos aqui da Rádio Mais Vida FM, a noventa e sete ponto, a noventa e sete ponto um da capital pernambucana, de todos os pernambucanos, hoje teremos aqui, deputado federal Milton Coelho do PSB, vamos conversar daqui a pouquinho com o Ricardo Telbal, presidente estadual do Podemos, o presidente do ITEP, é o programa Cidade em Foco, presidente do ITEP Henrique Queiroz também vai conversar conosco, é o programa Cidade em Foco, rádio, jornalismo sério e com a cara do povo nesta segunda-feira, verde e aprígio, direto do Agreste Meridenal de Pernambuco. Albert e Xavier, uma voz a serviço do povo, o tempo todo com você, todo dia fazendo acontecer, compromisso com seu bem-estar, amigo, de todas as histórias. Albert e Xavier, uma voz a serviço do povo, o tempo todo com você, todo dia fazendo acontecer, defendendo a cidade, Albert e Xavier. Rede Pernambuco de Rádios, notícia. O deputado federal e pré-candidato ao governo de Pernambuco, Danilo Cabral visitou neste sábado a cidade natal dele, Surubim, no Agreste do Estado, para participar de ato político no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município. Na ocasião, além de reafirmar o compromisso de fazer com que Pernambuco faça um reencontro com o Brasil, governando junto com Lula, ele aproveitou para agradecer mais uma vez o gesto do PT, de o apoiar como postulante ao Palácio do Campo das Princesas pela Frente Popular. Eu quero agradecer a largueza do PT em fazer esse gesto conosco aqui em Pernambuco. Ao companheiro Humberto Costa, que no primeiro momento foi o primeiro a retirar essa candidatura, ele poderia estar muito bem neste lugar aqui onde eu estou, representando essa frente, mas ele retirou a candidatura dele em nome de uma unidade e de um projeto político nacional. Esse gesto, eu disse a ele, e repito, está devidamente registrado. O senador Humberto Costa relembrou os bons momentos que Pernambuco viveu quando tinha Lula como presidente do Brasil e Eduardo Campos como governador de Pernambuco e falou sobre a pré-candidatura de Danilo, que para ele reúne as qualidades necessárias para conduzir os destinos do Estado. É preciso que quem governe Pernambuco conheça a realidade do nosso Estado e saiba como administrar. É preciso ter experiência. Danilo tem tudo isso. Já foi secretário de Educação, secretário de administração, secretário das cidades, deputado federal, tem trânsito nacional, então eu acho que ele reúne todas as condições para fazer uma grande parceria com o presidente Lula e a gente fazer Pernambuco crescer novamente. O encontro também contou com a presença da pré-candidata ao Senado da Frente Popular, Tereza Leitão, da presidente da FETAP, Cícera Nunes, da presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Surubim, Ivete Ramos, do deputado federal Carlos Eras, do deputado estadual e presidente do PT Pernambuco, Doreal Barros, da prefeita anfitriã, Ana Célia, entre outras lideranças. Reportagem Mariana Leite. Rede Pernambuco de Rádios, comentário político. Olha meus amigos e minhas amigas, ouvintes da rede Pernambuco de Rádios, que nos escuta, que nos assiste, que nos acompanha nesta segunda-feira, dia treze de junho, aqui através da rede Pernambuco de Rádios. O jovem Lula da Fonte, ele do PP, meu querido vereador Chico Kiko, de vinte e um anos de idade, Carlinhos da Coab, vem demonstrando que deve chegar forte para as eleições deste ano para a Câmara Federal, pastor Cleiton Coles. Vice-presidente do Progressista, o PP, aqui no estado de Pernambuco, Claudiano Martins. O herdeiro político do deputado federal Eduardo da Fonte, também do Progressistas, meu querido Marinaldo Rosendo. Demonstra capacidade política e poder de convencimento entre as lideranças desta sigla. Até o momento, meu querido Paquinha, prefeito de Macaparana, Lula faz um trabalho de aproximação com os gestores de alguns municípios pernambucanos. Lula já ingressa em algumas cidades pernambucanas como Moreno, Palmares, que fica aqui na Mata Sul do Estado, Joaquim Nabuco, também na Mata Sul, Siriaen, no Litoral Sul e Cabo do Santo Augustinho, na região metropolitana do Recife. Meu querido prefeito, o que que do armazém? Mesmo tendo a sombra política do seu pai neste início de carreira, meu querido André Campos, presidente da Copa Gás. Ele mostra ter luz própria e está conquistando o seu espaço como um grande quadro do Progressistas. A habilidade que o jovem Lula da Fonte demonstra nas articulações políticas, Marcones Moreno, é algo que vem impressionando muita gente. Discreto e atencioso, Lula da Fonte tem a política correndo nas veias e apesar de pouca idade, adquiriu vasta experiência ao longo dos anos e também ao acompanhar o seu pai em sua carreira política. Disposto e trabalhador está sempre presente em todos os espaços onde o seu partido tem representatividade nesse estado de Pernambuco. Atento e perpicaz, busca solucionar as demandas originadas em suas andanças por esse estado de Pernambuco. Em muitos casos, fruto dos pedidos de lideranças locais, mas também a partir de sua percepção espontânea do problema. A realidade, meus amigos, é que Lula da Fonte caminha para garantir uma vaga na Câmara Federal neste pleito de vinte e dois, Ilda Moraes, feito esse que só foi alcançado por Zé Mendonça, que elegeu seu filho, ex-governador, Mendonça Filho, que fez parte da mesma legislatura com seu pai. Música Defendendo a cidade com seriedade, combatendo a desigualdade social segurança e cidadania e se preocupa com a educação. Alperi Xavier tem compromisso com seu bem-estar, Alperi Xavier é um amigo. É o seu amigo de todas as horas, jornalismo com imparcialidade, uma voz a serviço do povo, Alperi Xavier é um programa Cidade em Foco, Rede Pernambuco de Rádios, conversa com o deputado federal, Ricardo Telbaldo, presidente estadual do Podemos, cumprindo a agenda aí pelo agréstito do estado de Pernambuco e fazendo entregas aí de máquinas para o município. Deputado, fale um pouquinho dessa agenda desse final de semana. Uma agenda corrida, Alperi Xavier. Quero cumprimentar aí a todos os ouvintes. Eu comecei na sexta, hoje nós estamos no domingo à tarde, eu hoje visitei a cidade de Vertente do Lério, Santa Maria do Cambucá, que eu estou, e agora eu sigo para Ibirimirim. São trezentos quilômetros daqui, mais ou menos trezentos quilômetros, onde eu termino o dia, a agenda desse domingo, numa cidade com o prefeito Hélito e os vereadores. É cansativo, mas é gratificante. Você viu aí, a gente entregou em Vertente do Lério, junto com o Chaparral, junto com o Miguel Coelho, entregamos lá caminhão-pipa, reta escavadeira, trator, agora eu estou aqui na cidade de Santa Maria, entregando caminhão-pipa aqui na cidade de Santa Maria. Vamos agora a Ibirimirim, onde tem ações diversas nossas lá, construção de escola, construção de creche, construção de quadra, asfalto, calçamento, recursos para a saúde. Então, é gratificante, porque a gente vai vendo que o nosso trabalho está melhorando a vida de muita gente. Deputado, ainda em relação ao pleito estadual agora de dois mil e vinte e dois, o que tem se comentado nos bastidores é que o Podemos poderá estar em um outro projeto, que não seja o de Miguel Coelho. Se comenta-se que pode estar aí com a ex-prefeita aqui de Caruaru, a Raquel Lira, em virtude de Armando Monteiro, está lá, que é seu amigo pessoal. Ora, se comenta também de estar no projeto de Marília, que tem um respeito muito grande pela sua pessoa, inclusive você apoiou ela no segundo turno lá na cidade do Recife. Como é que está aí a tratativa do partido, internamento, o que é que você pode nos adiantar em relação a essa questão, em relação a esse pleito, em relação a essa pauta? Olha, Alberto, só pensa isso ou só fala isso quem não me conhece. Quem me conhece nem pensa isso e nem fala isso. É verdade que Armando Monteiro é meu amigo, amigo pessoal. Me dou bem com a prefeita Raquel e é verdade que eu sou amigo de Marília e gosto dela. Marília é minha amiga, mas quem se insinua isso, quem fala isso ou quem pensa isso não me conhece. Eu estou com o Miguel e o podemos estar com o Miguel até o fim. Eu vou com o Miguel e só não votarei nele, só não apoiai ele e só não estarei com ele se Miguel não for candidato. Mas Miguel é candidato, está pontuando bem na pesquisa. Miguel é a renovação da política de Pernambuco, tem competência, tem capacidade, fez uma gestão em Petrolina. É uma das melhores gestões do Brasil, aquele fez em Petrolina. Portanto, eu estou com o Miguel até o fim, nós vamos pra campanha, vai haver o guia eleitoral, Miguel vai ganhar a eleição e nós vamos governar Pernambuco juntos. Você disse só não estará com ele se ele não for candidato. Aí quem é o plano B do Podemos? É Marília ou é Raquel? Mas não tem plano B, porque Miguel é candidato. Eu acabei de dizer, nós vamos para o guia eleitoral e Miguel vai ser governador. Nós vamos governar Pernambuco juntos, o Podemos, o Miguel, todos nós juntos. Então não tem plano B, o plano A e o plano B é Miguel governador e eu estou com ele. Não há possibilidade nenhuma de fazer entendimentos que não seja com o Miguel. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista e parabéns também pelo título de cidadão que você recebeu na última quinta-feira lá na cidade de Surubim, o reconhecimento da oposição, da situação, de toda a Câmara, pelo trabalho que o senhor exerce, não só em Surubim, como toda essa região do estado. Eu que agradeço, Alberto, um título de cidadão por unanimidade e aprovado em Surubim, isso é um reconhecimento do trabalho, a dedicação, isso é muito importante para quem faz vida pública. Conversamos com o deputado Ricardo Telbado, reportagem Alberto Xavier. Cidade em Foco, Rede Pernambuco de Rádios, uma rede estadual com força local. A Compesa isentou por noventa dias a tarifa de água de mais de oitenta mil famílias pernambucanas atingidas pelas chuvas. Além disso, trabalhou dia e noite para restabelecer mais de cento e vinte sistemas de abastecimento que precisaram ser interrompidos por falta de energia e inundações. De forma segura e mais ágil possível, a Compesa está normalizando o fornecimento de água e controlando o nível das barragens. E o trabalho continua. Compesa, junto com você. Dinamismo e exclusividade, direto dos bastidores do poder. Com entrevistas e informação de primeira mão, você encontra no blog do Albert Xavier. Acesse blog do Albert Xavier ponto com e fique por dentro dos principais fatos políticos do seu município, do estado e do Brasil. Jornalismo sério, imparcial e com credibilidade. É no blog do Albert Xavier. A retomada não para, a retomada não pode parar. O governo investe em rodovias por todo a Grécia. De Lagedo a Canhotinho, de João Alfredo a Salgadinho, de Limoeiro a Caruaru, de São Vicente Ferre, achando esquecido, de Belo Jardim a Vila de Serra dos Ventos e na estrada de Fazenda Nova. Pernambuco segue em frente com o plano retomada. Governo de Pernambuco. Quando passar o mês junino, a feira do Diz de Toritama terá novidades. Aos domingos, o horário normal será mantido, das oito às dezesseis horas. E a grande novidade será a Feira da Madrugada, agendada para acontecer nas segundas-feiras, das duas da madrugada até as quatorze horas. Prepare-se, é a feira acontecendo na segunda, a partir de três de julho. Feira do Diz da Madrugada. Preço baixo e bons negócios. João Alfredo. João Alfredo vive verdadeiramente um novo tempo e o trabalho não para. Campos do Borba está totalmente calçado. A construção da nova escola de Pausanto está a todo vapor. E no primeiro de maio, o município recebeu mais máquinas, veículos e equipamentos e houve uma grande festa para o trabalhador. Prefeitura de João Alfredo. Um novo tempo. Mob 66. É um aplicativo tipo Uber. Baixe o seu aplicativo para passageiro e aproveite o melhor da mobilidade pelo menor preço. Conforto e segurança. E vai lhe buscar onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho. Onde você estiver, o Mob 66 vai lá. Em Santa Cruz do Capibaribe já está funcionando. Mob 66. Se você vai à igreja, chame o Mob. Se você vai trabalhar, chame o Mob. Se você vai ao supermercado, chame o Mob. Para o médico, para qualquer lugar, Moda Center, chame Mob 66 que já está funcionando aqui em Santa Cruz do Capibaribe. A Movelaria Nossa Senhora das Graças tem sempre promoções especiais. E durante este mês, você encontra os melhores preços e prazos. Tudo em cama box, roupeiros, estofados e muito mais. Você encontra na Movelaria Nossa Senhora das Graças por preços e prazos incríveis. Para deixar sua casa mais confortável e muito mais bonita. Passe em uma de nossas lojas e aproveite as promoções preparadas especialmente pra você. Durante todo este mês. Movelaria Nossa Senhora das Graças. Avenida Cesário Aragão, duzentos e quarenta, trezentos e oitenta e quatrocentos e vinte e quatro. Telefone três sete três um oitenta e um trinta e oito. Você está ouvindo o programa Cidade em Foco na Rede Pernambuco de Rádios. Rede Pernambuco de Rádios e os destaques do blog do Alperes Xavier. Olá, Alperes, uma boa segunda-feira a você e todos os ouvintes aqui do programa Cidade em Foco na Rede Pernambuco de Rádios. Vamos agora trazendo os destaques de hoje no blog do Alperes Xavier. Começando com a coluna desta segunda-feira, deputados do governo e oposição reconhecem o trabalho de Zeneto. Avançam obras na Avenida Senador Paulo Guerra. Muito amor e animação, tradicional corrida dos namorados, alia esporte e romantismo. E finalizando, o Pernambuco não quer apenas mudar, mas quer um novo líder. Dispara Miguel Coelho em entrevista ao blog. Essas e outras notícias vocês encontram no blog do Alperes Xavier ponto com. A todos, uma boa segunda-feira, um bom começo de semana, um forte abraço e até amanhã. Rede Pernambuco de Rádios. Entrevista. Programa Cidade em Foco, Rede Pernambuco de Rádios de Brasília. Agora eu converso com o secretário nacional do PSB, deputado federal e também presidente da comissão de ciência e tecnologia da Câmara dos Deputados, nosso querido Milton Coelho. Milton, é um prazer, querido, tê-lo de volta aqui na Rede Pernambuco de Rádios. Já há um bom tempo que não tínhamos a oportunidade de bater um papo aqui no nosso programa. Fico muito feliz em poder recebê-lo aqui e tê-lo de volta. A alegria é sempre minha, Alperes, falar na Rede Pernambuco de Rádio, que cresce de audiência todo dia, toma conta da audiência nas diversas regiões do estado. Estou sabendo agora que fala também para Timbaúba. Eu quero mandar um abraço ao meu povo querido de Timbaúba, uma cidade que eu sou votado, mas independente da votação, tenho muitos amigos lá. Estive recentemente em Timbaúba, levando recursos junto com o governador do estado para ajudar o município nesse momento de dificuldade com as consequências das fortes chuvas, que as fortes chuvas trouxeram para toda a região e para Timbaúba também. De modo que nós estamos presentes lá e é uma alegria saber que você também está em Timbaúba dominando a audiência. E aí, como é que você tem observado a sua análise sobre essas chuvas que têm caído na capital, região metropolitana, Mata Sul, Mata Norte? E com sua articulação, com sua capacidade, o que é que você tem feito para ajudar no entorno essa região, nosso estado, que tem sido impactado com essas águas? Em primeiro lugar, é preciso que a gente tenha consciência que as chuvas que têm caído são consequências das mudanças climáticas, que atingiu o mundo inteiro. Muitas regiões no mundo têm recebido chuvas em grande quantidade. E a região metropolitana do Recife e Zona da Mata é cortada por muitos rios, muitos canais, cidades construídas sobre áreas de risco. E por isso, naturalmente, que nesses momentos das intempéries, as pessoas sofrem. Mas é necessário que haja investimento para evitar que, nos próximos invernos, Pernambuco sofra tanto com essas chuvas que vão cair sempre, porque ninguém domina a natureza, só Deus. Esses investimentos são investimentos que exigem o envolvimento da União, do governo federal, do governo dos estados e dos municípios. Nós não podemos culpar a nenhum ente da federação exclusivamente pelos acontecimentos e pela falta de investimento. A maior responsabilidade cabe ao governo federal. Muito pouco recurso tem sido destinado, desde o fim do governo Dilma, para o combate às áreas de alagamento de Recife e região metropolitana. Mas nós precisamos, os governos do estado, o governo federal e o governo dos municípios precisam ter projetos para isso e alocar os recursos necessários, que não são pequenos. Portanto, não comporta apenas nos orçamentos dos municípios, do estado, mas só o governo federal pode aportar esses recursos. Então, o governo federal é o culpado por toda essa situação em virtude de não ter uma política voltada para ajudar os estados e, consequentemente, os municípios a fazer uma política voltada para evitar isso que está acontecendo, correto? Muito poucos recursos foram destinados para as áreas de alagamento, não só em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. O país inteiro sofreu com isso. Recentemente foi Petrópolis. Vamos lembrar que há dois meses atrás foi a Bahia e agora Pernambuco. Pernambuco e Alagoas. Há muito poucos recursos alocados na defesa civil, muito poucos recursos destinados para investimentos nos projetos, nas obras, em áreas de risco no Brasil. E isso, a falta de investimento é que gera essas tragédias quando as chuvas vêm. As chuvas não podem ser evitadas, mas as consequências sim, desde que haja investimento para isso. E aí, o projeto de Danilo, como é que está lá em Pernambuco? Como é que você avalia essa pré-campanha? O diferencial de Danilo em relação aos demais postulantes ao Palácio do Campo das Princesas? Você sempre foi uma pessoa muito otimista em relação ao nome de Danilo, em representar a Frente Popular. Como é que está a construção, a articulação? Ele está reagindo? O que você tem sentido do povo de Pernambuco quando fala em relação à sucessão de Pernambuco? Bom, em primeiro lugar, é preciso que a gente enfatize que Pernambuco não é para amadores. Pernambuco não é para aqueles que dão mais importância às arengas, às brigas, às discórdias. Pernambuco não é para aqueles que separam. Pernambuco é para aqueles que unem, que têm capacidade de liderança para fazer o Estado de Pernambuco continuar a crescer e a mudar. Então, é necessário para governar Pernambuco algum talento especial para construir unidades políticas, para que tenha experiência para governar e quem tem a maior capacidade de juntar, quem tem a maior capacidade de experiência para fazer Pernambuco continuar a crescer é Danilo Cabral. E esse vai ser o caminho e vai ser a escolha, ao final, que os pernambucanos vão fazer. Esse momento é o momento de construção da candidatura de Danilo. Vamos lembrar que até 90 dias atrás, a Frente Popular não tinha ainda um candidato definido e só a partir de então, Danilo foi escolhido como esse candidato. Danilo vai crescer na hora certa, no tempo certo, com a construção que está sendo feita, juntando as forças políticas em torno desse projeto. O pernambucano tem responsabilidade com o seu Estado e não vai entregar Pernambuco a aventureiros. Não vai entregar Pernambuco a quem dá mais importância à briga e à discórdia do que à unidade e à construção necessária para fortalecer o Estado. Pernambuco é terra de grandes líderes, terra de quem sabe fazer Pernambuco crescer. Pernambuco só é um dos estados mais importantes da federação, seguramente o politicamente mais forte no Nordeste, porque teve líderes capazes de fazer Pernambuco se afirmar na federação. Portanto, o pernambucano não vai fazer a opção por quem não tem essa capacidade. E Danilo é o nome que melhor constrói e é o nome que mais une Pernambuco. Qual foi o prejuízo para Danilo e, consequentemente, para a Frente Popular desse movimento do PSD e de André de Paula? O governador chegou a dizer que André de Paula era o candidato da Frente Popular. Sebastião Oliveira disse a mim que quando foi aquele movimento de dar a declaração por André foi porque ele disse que André seria o candidato. depois houve aí uma intervenção do Partido Nacional dos Trabalhadores reivindicando a vaga do Senado e aí André ficou como que chateado e fez esse movimento para Amarilha. Isso prejudica? Qual o prejuízo na sua visão, na sua ótica desse movimento de André de ir para a oposição? Eu não vou fazer julgamento nem apreciar as escolhas do deputado André de Paula. Nós temos que respeitá-las como um fato da política. Cada um se junta a quem achar que deve se juntar. Nós, aqui da Frente Popular, estamos fazendo uma construção política. Não houve intervenção de qualquer natureza para tirar ou botar ninguém porque nós não aceitamos intervenções. O que se faz aqui são articulações e construção política em torno de um projeto. Então, o nome que hoje atende a essa construção que vem do plano nacional de toda a formação de uma frente nacional de combate a Bolsonaro foi o nome da deputada Tereza Leitão. Ela é nossa candidata ao Senado e é ela e a ela que nós vamos dedicar o nosso trabalho. A escolha dos outros candidatos nós temos apenas que respeitar e enfrentar aqueles que estão em uma posição contrária a nós. Em relação à Marília, ela está liderando as pesquisas, sobrenome Arraes. Ela é uma ameaça para o PSB? O PSB não se preocupa com ameaças. O PSB se preocupa com a responsabilidade de governar Pernambuco. Quando o PSB propôs lá atrás a candidatura de Eduardo Campos, propôs um projeto de mudança para Pernambuco. O PSB mudou a matriz econômica de Pernambuco. Pernambuco, que só exportava açúcar, hoje exporta combustível refinado, exporta programa de computadores, exporta automóveis, que são os mais vendidos do Brasil, são os fabricados em Pernambuco. Essa mudança da matriz econômica de Pernambuco é que o PSB defendeu e implementou no Estado. Pernambuco tem hoje estaleiros, tem refinaria de petróleo, tem automóveis, tem universidades públicas e privadas em todas as regiões do Estado. Isso tudo foi resultado de um projeto. Nós estamos preocupados com o prosseguimento e a consolidação desse projeto de desenvolvimento de Pernambuco. Nós não estamos preocupados nem nos sentimos ameaçados por ninguém. Agora, para construir um projeto dessa envergadura, Alberes, é indispensável lideranças que consigam somar, que consigam juntar as pessoas, juntar a atividade econômica, juntar os atores importantes do Estado em torno desse projeto. Quem espalha, quem divide, quem separa, não vai ser capaz de manter Pernambuco crescendo. E o pernambucano vai ter clareza disso no momento certo. No momento que entender quem tem capacidade e experiência para governar e transformar Pernambuco e quem não tem. Então, esse é o grande debate que nós temos que fazer. A gente está vendo agora o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil, em 18, fez a opção por alguém que não junta, que briga com todo mundo, por alguém que separa, por alguém que ameaça as populações brasileiras das diversas regiões, que ameaça as instituições e está vendo o resultado qual é. Pernambuco não vai fazer esse caminho. Pernambuco está olhando para o Brasil, está vendo o que está acontecendo com o Brasil e está enxergando que é necessário juntar para construir. Não se constrói separando, não se constrói juntando. E é isso que nós estamos fazendo. O senhor exerce também aqui no PSB Nacional o cargo de secretário nacional. Como é que tem sido esse trabalho do senhor no partido? Como tem conseguido conciliar? Porque aí o senhor tem um mandato na Câmara, é presidente de uma comissão importante, tem o seu mandato e tem também de tratar da sua reeleição, né? Tem que tratar também da sua reeleição, visitar as bases. Como é que tem sido aí essa experiência? Eu sou dirigente nacional do PSB, indicado na chapa que elegeu a RAIS em 2000. Então, portanto, eu tenho 22 anos de membro, como membro da executiva nacional do partido. Ao lado do presidente Carlos Siqueira, ou logo após o presidente Carlos Siqueira, eu sou o mais antigo membro da executiva nacional do PSB. Eu tenho isso como uma responsabilidade importante da minha vida e da qual eu não posso abdicar. Eu fui indicado por Miguel RAIS e por Eduardo Campos e tenho sido eleito sucessivamente para a função de secretário especial da executiva nacional do partido. Eu tenho que arranjar tempo para cumprir as obrigações que o partido no plano nacional me deu e corresponder, porque senão na próxima eleição eu não vou conseguir ser reconduzido. A mesma coisa, tenho que me dedicar ao meu mandato e à minha reeleição. A minha reeleição é uma reeleição de muito trabalho, de muita dedicação, de votos em todas as regiões do Estado, de muito diálogo com a população, com a sociedade civil organizada. Não é uma eleição fácil. Eu não sou um campeão de voto. Não quero ser um campeão de voto. Não busco ser um campeão de voto. Eu busco representar bem, no meu mandato, o povo de Pernambuco. Eu acho que isso, pelo que tenho ouvido, tenho feito com responsabilidade e a minha dedicação é nesse sentido. A comissão a qual o senhor presidente está tratando aí sobre essa questão das fake news. Tem alguns deputados aí, dois parecem, foi caçado pela questão do fake news. Tem inclusive o Francisco Kino, que é lá do Paraná, e teve uma questão aqui no Supremo, em virtude da questão da fake news. Como é que tem sido esse tema lá? O que é que você pode acrescentar em relação a essa pauta? As fake news, as fake news ou as mentiras plantadas na imprensa para iludir a população, para levar o eleitor ao erro, para disseminar o ódio, tem sido uma arma usada pelo Bolsonaro, pelos seus aliados, no Brasil inteiro, mesmo antes das eleições de 2018. Foram graças às fake news, que, ou seja, as mentiras plantadas na imprensa, que ele teve, conseguiu se eleger presidente. E governa sustentado pelas fake news. Mas as instituições brasileiras, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, o Ministério Público nos Estados, e o Ministério Público Federal, tem reagido, e tem procurado combater, e punir aqueles que praticam fake news. Agora mesmo, na Câmara Federal, foi concluída a CPI das fake news, resultou dessa CPI um projeto de lei, e esse projeto de lei define como crime a prática das fake news. Então, muita coisa no Brasil vai mudar em relação às fake news. O presidente da República, que mente o dia inteiro, em todos os lugares por onde passa, visando iludir a população, ele não vai ter, dispor desses mesmos meios, porque não só ele, como os seus aliados, disseminadores de fake news, serão desmentidos, e serão processados criminalmente, pelas práticas das mentiras, das fake news, que deturpam o processo democrático brasileiro, ameaçam a democracia brasileira. E o Brasil começa a se mobilizar em torno disso, para evitar que eles triunfem novamente, para evitar que a mentira seja vitoriosa outra vez, e traga tantos prejuízos ao país. O deputado Lula, a volta e meia tem falado sobre a regulamentação da mídia, e eu vi essa semana que houve repercussão novamente em relação a essa pauta. O senhor é presidente de uma comissão, que trata sobre esse tema, sobre comunicação, sobre expressão. Como é que você vê esse movimento de Lula? O PSB comunga também, desse pensamento, ou acha que a forma que está, a legislação que está, é uma legislação boa, que ajuda a democracia? Em primeiro lugar, o PSB, de um modo geral, e eu em particular, defendo a liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão, não pode ser liberdade para cometer crimes. Não pode ser liberdade para calúnia, difamação de pessoas, nem de entidades. Então, é preciso primeiro que se garanta e afirme isso. Não acredito que o presidente Lula, sendo ele mesmo, fruto da luta pelas liberdades, a liderança do Lula surgiu, nasceu, da luta do povo brasileiro, por liberdades, inclusive liberdade de expressão. Eu não acredito que ele tenha a intenção, de atentar contra as liberdades, principalmente a principal, de todas as liberdades, que é a liberdade de expressão. Portanto, a legislação brasileira, a Constituição brasileira, garante a liberdade de organização, e a liberdade de expressão, e eu não creio que ele vá atentar contra a liberdade de expressão. O que me parece, e eu não conheço ainda, qual é a ideia inteiramente, é restringir a propriedade das dos meios de comunicação, a empresários do meio de comunicação. Quem for dono, por exemplo, de indústrias, como é, é trazer a mesma regulamentação que é feita na Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra é um país democrático? Considera-se, a Inglaterra é senso comum, que a Inglaterra é um país democrático, os Estados Unidos é um país democrático, a Europa é um país democrático, então se pretende aplicar aqui no Brasil a mesma legislação que já se aplica na Europa. Agora, isso vai acontecer pelos trâmites que a Constituição determina, não vai ser a vontade de um ou de outro, não vai ser a vontade individual de nenhum líder político do país, que vai ser impor. Isso passará e tramitará como um projeto pelo Congresso Nacional. E os deputados vão votar, e vai haver audiências públicas, haverão debates no país inteiro acerca disso. Portanto, esse é que vai ser o processo, e não vejo, não vislumbro, eu acho que, ao contrário do que se tenta dizer, Lula é hoje a principal referência brasileira de enfrentamento a Bolsonaro, que esse sim quer instalar uma ditadura no Brasil. Milton, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer poder conversar com o senhor, espero tê-lo mais vezes, sucesso aí no seu trabalho aqui na Câmara Federal, secretariando o partido, também na sua reeleição, você sabe o carinho, o respeito que eu tenho a sua pessoa, a sua liderança, e ao trabalho que o senhor exerce em prol do povo pernambucano. Forte abraço a todos os amigos da Rede Pernambuco de Rádio, que vai, se Deus quiser, crescer ainda mais em sua audiência, e ajudar no trabalho de informar o povo, porque a população informada sabe escolher bem seus dirigentes, seus representantes. Cidade em Foco, Rede Pernambuco de Rádio, uma rede estadual, com força local. Dinamismo e exclusividade, direto dos bastidores do poder, com entrevistas e informação de primeira mão, você encontra no blog do Albert Xavier. Acesse blog do Albert Xavier ponto com e fique por dentro dos principais fatos políticos do seu município, do Estado e do Brasil. Jornalismo sério, imparcial e com credibilidade é no blog do Albert Xavier. A retomada não para, a retomada não pode parar. O governo investe em rodovias por todo a Grécia, de Lagedo a Canhotinho, de João Alfredo a Salgadinho, de Limoeiro a Caruaru, de São Vicente Ferrer, achando o esquecido, de Belo Jardim a Vila de Serra dos Ventos e na estrada de Fazenda Nova. Pernambuco segue em frente com o plano retomada. É esperança, mais trabalho, mais emprego. É a mudança, peça a vida melhorar. Governo de Pernambuco. Cidade em Foco. A Movelaria Nossa Senhora das Graças tem sempre promoções especiais e durante este mês você encontra os melhores preços e prazos. Tudo em cama box, roupeiros, estofados e muito mais. Você encontra na Movelaria Nossa Senhora das Graças por preços e prazos incríveis para deixar sua casa mais confortável e muito mais bonita. Passe em uma de nossas lojas e aproveite as promoções preparadas especialmente pra você durante todo este mês. Movelaria Nossa Senhora das Graças, Avenida Cesário Aragão, duzentos e quarenta, trezentos e oitenta e quatrocentos e vinte e quatro. Telefone três sete três um oitenta e um trinta e oito. Chegou a hora de tirar a roupa junina guardada e matar a saudade do melhor São João do Brasil. De dezessete a vinte e seis de junho, Petrolina vai ser palco de um festão com as melhores atrações do país. Zezé de Camargo e Luciano, Elba Ramalho, Leonardo, Wesley Safadão, Tãozinho e Choronó, Gustavo Lima, Simone e Simária e muito mais. São João de Petrolina, tradição que orgulha Pernambuco. O vereador Geraldo Lira fez veemente apelo à Prefeitura Municipal e à Secretaria de Saúde no sentido de contratar o mais rápido possível um médico endocrinologista, como também promover o monitoramento com relatórios, endereços e nomes juntamente com as agentes de saúde para saber quantas pessoas possuem diabetes e quantas estão sendo beneficiadas com os medicamentos urbados pela Secretaria de Saúde do município. Vereador Geraldo Lira, Surumi em primeiro lugar. Você está ouvindo o programa Cidade em Foco na Rede Pernambuco de Rádios. Rede Pernambuco de Rádios. Entrevista. Eu converso agora com o doutor Henrique Queiroz, presidente do ITERP, cumprindo a agenda pelo agréstito do estado de Pernambuco e fazendo entregas. Doutor Henrique, é um prazer tê-lo de volta aqui na Rede Pernambuco de Rádios. É, graças a Deus, nós estivemos aqui hoje em Santa Maria de Camucá, quando fizemos uma entrega, historiamos uma barragem que nós estamos realizando em parceria com o vereador Dunga, com o Jacó e emenda do deputado Henrique Queiroz Filho e fomos em busca de entregar um sonho dos jogadores que é a tela do campo de futebol no todo e foi um pleito do vereador Dunga, de toda a equipe, para que nós fizéssemos o campo com alambrado. E graças a Deus será realizado esse sonho aqui da comunidade de Santa Maria. Então, fico muito feliz, Alberto, porque, na ocasião, tivemos o deputado Ricardo Telbal que fez a entrega de um carro-pipa, um caminhão-pipa, da Volkswagen, para atender também a população de Santa Maria. Então, isso mostra a preocupação que todos têm da base e em cima para realizar o sonho das pessoas. Então, Henrique Queiroz Filho, está de parabéns pela sua ação e eu tive a felicidade de vir aqui presenciar junto com você como um radialista respeitado que transmite as coisas para as pessoas como ela acontece. E eu quero lhe agradecer por isso, que você está dando a oportunidade a nós de realizar, através da sua divulgação, o que outros devem seguir esse exemplo. Muito obrigado a você. Nesse trabalho que o senhor está fazendo aqui não é agora em ano de eleição, é um trabalho que já vem há mais de 30 anos, chegando aí já nos 40 anos de serviços prestados, de serviços dedicados, de outurnamento de domingo a domingo para o povo de Pernambuco. Por isso que o povo reconhece sempre esse trabalho que o senhor exerce juntamente com os seus filhos, que também serve ao povo de Pernambuco, não é? Ninguém renova 11 mandatos de deputados consecutivos se não fosse realizando o trabalho que o povo precisa no estado de Pernambuco. muitas pessoas dizem como se consegue renovar 11 mandatos consecutivos de deputado. Com isso que você está assistindo hoje, nós estamos aqui realizando já um trabalho que vai servir para o 13º mandato de deputado estadual, porque o povo vai ficar na mente quem chegou, quem está com ele, o que faz pela população. Nada que você faz pelo povo, você recebe o não reconhecimento disso. Muito obrigado pela entrevista, um abraço, deputado. Agradeço a você de todo meu coração, sou seu admirador, seu fã, a você, seu companheiro Jairo Gomes, que representa uma dupla muito grande de ações dentro de Pernambuco. Ok, também Dunga Silva, aqui o presidente da Câmara, Dunga, doutor Henrique Heróis, trouxe esperança, trouxe trabalho, trouxe obra, trouxe ação, como você disse, a redenção do povo é aqui de Santa Maria, construindo uma barragem grande, que vai dar dignidade e trazer água para o povo, essa região sofre muito com a escassez de água, o alambrado aqui também do campo do Pau Santo, como também o carro que Teobaldo entregou aqui a sua associação, que vai abastecer a essas comunidades também que sofrem com a estiagem. Bom dia, Alberes, bom dia, programa Cidade em Foco, em especial, a minha querida cidade de Santa Maria do Cambucá, é assim, Alberes, com certeza, Henrique Queiroz Filho trouxe esperança para o povo de Santa Maria, ele, que os donos de time pediram, o sonho era que o campo fosse colocado às telas e o deputado Henrique Queiroz Filho está doando às telas do alambrado do campo do Pau Santo. É uma conquista nossa, é uma ação do deputado Henrique Queiroz Filho e também, Alberes, ele está construindo a barragem do sítio Serra Seca, uma barragem muito grande, muito boa, que vai trazer vida e esperança para o homem do campo, para as pessoas do nosso município, inclusive, a barragem já está sendo concluída, então, agradeço, primeiramente, a Deus e ao deputado Henrique Queiroz Filho. Muito obrigado, um abraço, pelo trabalho, parabéns. Obrigado ao Béz e aos ouvintes do programa Cidade em Foco. Conversamos aí com o vereador Dunga Silva, presidente da Câmara de Santa Maria, reportagem Alberto Xavier. Cidade em Foco, Rede Pernambuco de Rádios, uma rede estadual com força local. Rede Pernambuco de Rádios, notícia. Durante a agenda no Sertão do Pajeú, no último fim de semana, o pré-candidato do PL ao governo de Pernambuco, Anderson Ferreira, criticou o pré-candidato do PSB, Danilo Cabral, e seu padrinho político, o governador Paulo Câmara, pelo que classificou como oportunismo eleitoral, ao construir aliança com o PT, do ex-presidente Lula, e Tereza Leitão, que disputará a vaga no Senado. Abre aspas, há um ano e meio, nas eleições para a Prefeitura do Recife, o então candidato João Campos e o PSB estavam chamando Lula de ladrão. Danilo Cabral, Paulo Câmara e Tereza Leitão precisam ter um mínimo de coerência e respeito ao eleitor. Esse tipo de aliança repleta de oportunismo para se perpetuar no poder e que só causa danos à população, precisa acabar. eu e o ministro Gilson Machado, nosso pré-candidato ao Senado, não vamos vencer essa eleição de qualquer jeito, mas sim do jeito que o povo quer, falando a verdade e com respeito às pessoas. Fecha aspas, garantiu, Anderson Ferreira. Cidade em Foco, Cidade em Foco, Pernambuco em primeiro lugar. É isso aí, vamos agora também conversar com Jarbas Filho, ele é pré-candidato a deputado estadual, cumpriu essa agenda na manhã desta segunda-feira aqui na cidade de Paranatama, o prefeito inclusive apoia a sua pré-candidatura para deputado estadual, estamos agora seguindo para a cidade de Iatí e o Jarbas Filho, que é filho do senador Jarbas Vasconcelos, conversa aqui com o nosso querido Jair Gomes, fala também sobre esta agenda aqui na cidade de Paranatama. Rede Pernambuco de Rádios Entrevista Já falta em Paranatama, Rede Pernambuco de Rádios fazendo toda essa cobertura, estou aqui com o Jarbas Filho e ele está acompanhando a comitiva do governador que traz ações aqui para Paranatama. Jarbas, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, Jarbas, é um prazer estar falando com você e com todos os ouvintes. A gente sabe dessas andanças todas e pré-campanha é isso, né Jarbas, visitando todos os lugares e revendo amigos, mas também construindo uma plataforma para poder lá na frente apresentar o nome e ver o que é que dá. Na eleição, o jogo começou. É, exatamente, a gente está nessa pegada desde o ano passado, andando bastante. É muito importante você marcar presença nos seus lugares, nos seus redutos e eu tenho procurado fazer isso e tenho feito isso. É infeliz de estar aqui em Paranatama, apesar de eu ainda não ter nenhum mandato, mas de estar articulando benfeitorias aqui para a cidade, como hoje que o governador Paulo Câmara está chegando aqui, para dentro de várias ações que ele vai assinar, vai também assinar um convênio para pavimentação no valor de um milhão e seiscentos reais que foi uma articulação nossa. Nós conseguimos sensibilizar o governador que é um homem que tem muita sensibilidade e vai fazer esse grande gesto aqui com o Paranatama. No Agreste 70 Jornal você tem muitas amizades, mas também tem vários apoios, não é, Jornal? Tenho, tenho. Temos trabalhado bastante, Jairo. Temos apoio aqui em Paranatama, temos um grupo bom também em Saloá, já indo para o Agreste Meridional, estou com o prefeito Arquimedes, de Buíque. Enfim, a gente tem estado do sertão ao litoral, a gente tem amigos, tem parceiros e eu estou muito feliz com o que construímos até aqui, é manter essa pegada e se Deus quiser vai dar tudo certo no dia 2 de outubro. Nós estamos vendo uma terra molhada, chuva no São João, São João que é a nossa festa tradicional, a festa que o nordestino e principalmente o pernambucano, o agresteino, ele gosta muito, mas com chuva melhor ainda. A gente sabe, tem alguns de sabores nas sessões ribeirinhas, naquelas áreas ribeirinhas, naquelas áreas que foram atingidas, mas a gente sabe também que fora esses prejuízos, mas também a gente tem muita alegria com essas festas, não é o Jair? Com certeza, Jair, não só pela festa em si, mas por estar chovendo no agreste, está chovendo em algumas cidades do sertão, a gente sabe que no agreste, no sertão, a chuva é abençoada, né? Então, as pessoas ficam felizes que que a chuva cuida de melhorar a plantação, deixa tudo verdinho, enche os barreiros, enche os poços e a gente sabe que isso é fundamental. Então, feliz de estar chegando no São João que é uma uma festa cultural e marcante da gente aqui de Pernambuco, mas também com chuva que está abençoando o nosso agreste, nosso sertão. E o São João que traz economão, traz dinheiro, a economia gira, não é, Jair? Demais, movimenta muita coisa na economia, não é, Jair? Não só o comércio local, mas como o turismo nas cidades, o comércio informal, a contratação de seguranças nas cidades que tem festas, que tem shows. Então, é um impulsionamento muito grande e, principalmente, depois de dois anos apertado aí pela pandemia, nós não podíamos fazer esse tipo de realizações, né? A pandemia ainda está aí, ela não foi se embora, a gente tem que estar sempre lembrando disso, mas ela deu uma aliviada que nos permite estar realizando esses eventos que o pessoal estava com muita saudade, inclusive eu. Jair, muito obrigado pela entrevista, bom encontrá-lo, sempre alegre e disposto e na luta, isso que é o mais importante, é estar se encontrando por esse Pernambuco que eu sei que a trabalhada é grande e a gente mostra todo esse trabalho de vocês, muito obrigado. Eu que agradeço, Jair, a oportunidade de estar falando com você e com todos os seus ouvintes e espero em breve ter outra oportunidade de estar conversando com vocês novamente. reportagem de Jair do Gomes. Cidade em Foco Rede Pernambuco de Rádios Uma rede estadual com força local Rede Pernambuco de Rádios Entrevista Eu converso com Miguel Coelho que fez a entrega aí de máquinas agrícolas na cidade divertente do Ler. Miguel Coelho, um prazer tê-lo conosco aqui. A Bérez, uma alegria, a gente tá falando aqui, ainda mais num momento tão festivo, né, aqui pro Tambor pra Vertendo, Lério, junto com o Dão, com o Ricardo Telbal, do Chaparral, senador Fernando, participando aqui da entrega da Retro, do Carro Pipa, que vai beneficiar aqui toda a comunidade e aí reforçamos, renovamos o nosso compromisso de poder fazer a política da transformação, do resultado, de chegar junto das dificuldades das pessoas e infelizmente a gente atesta aqui mais uma vez a omissão, a ausência do Estado que falha na saúde, falha nas estradas, falha na segurança falha nas oportunidades, aí precisa virar essa página urgente. Na semana passada você teve em Itacoaritim, entregou também equipamentos desse, seu pai tem sido um senador muito importante aqui para o Estado de Pernambuco e tem ajudado muito, inclusive na coordenação da sua pré-campanha, não é, Miguel? Sem dúvida, primeiro sobre a pré-campanha, sem dúvida alguma, o senador é o nosso grande referência, grande líder, mais de 40 anos de trabalho em prol de Pernambuco, nos mais variados cargos que ele teve oportunidade, e agora também ele demonstra a sua grandeza e largueza de estar atendendo Pernambuco por inteiro, não olhando cores partidárias, mas assumindo o compromisso de ver aonde a população mais necessita, e ele terá um papel fundamental na nossa campanha, sem dúvida. Ok, muito obrigado, Miguel. Dão, eu queria que você falasse aqui também, não, conosco, sobre essa visita de Miguel, Teobaldo, Chaparral também, que veio aqui até o seu município para trazer essas máquinas que vieram aí para ajudar o homem do campo e o município, Dão. Bom dia, Albério, bom dia a todos que estão na sua do seu programa. Quero dizer a você, Albério, mais uma vez, Vertido Lero, recebe o nosso pré-candidato a governador do estado de Pernambuco de braços abertos, trazendo uma rede de escavadeira, um caminhão-pipa e um trator para trabalhar em benefício ao nosso povo querido, Albério, da nossa cidade do Vertido Lero. Então, Vertido Lero, Albério, hoje nós estamos aqui no tambor, me surpreendeu com tanta gente dessas adeusas, é o sinal que Pernambuco precisa de mudança e a mudança se chama Miguel Coelho, o nosso deputado federal, Ricardo Telbalde, né, e Miguel Coelho, o pré-candidato é o governador do estado de Pernambuco, Albério. E Chaparral também, que mesmo sem ter mandato na Assembleia Legislativa, tem uma parceria forte com você e com todo o município aqui, não é? Perfeitamente, Albério, Chaparral aqui no estado de Pernambuco, Vertido Lero e Surubim, né, na realidade, antes de ser voltado em Vertido Lero, tá trazendo, trazendo essa máquina, trazendo esse carro-pipa para trabalhar em benefício ao ponto da nossa cidade. E tenho certeza, Albério, que muitas coisas virão para Vertido Lero, Albério, se Deus quiser, Albério. Obrigado, Vildão, um abraço. Albério, eu que agradeço, mais uma vez, espaço no seu programa. Começamos aí com o Dão da Lavanderia, reportagem Albério Xavier. Cidade em Foco, Rede Pernambuco de Rádios, uma rede estadual, com força local. Já vamos finalizando aqui a nossa participação, agradecer a todos que ficaram sintonizados conosco através da Rede Pernambuco de Rádios nesta segunda-feira, amanhã estaremos de volta. Paz e bens, um abraço, uma boa segunda-feira e até amanhã. Você acabou de ouvir o Cidade em Foco, na Rede Pernambuco de Rádios. Jornalismo sério e comprometido com a verdade dos fatos. Rede Pernambuco de Rádios. Mercadão, o supermercado da cidade informa a hora certa. Meio dia e um. Arraial completa no nosso Mercadão. Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua mesa junina ficar completa. Diversas bebidas nacionais importadas, cortes de carnes fresquinhos para o seu churrasco e todos os ingredientes para as suas receitas estão aqui. Venha hoje mesmo.